Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Educação, apoio cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo TV Sudeste Guarapari, Lábido Bem Comunicação, Espaço Massoterapia Rejane Dias e Brandão Advogados e Associados Olá, eu sou o professor Alexandre Valim e estamos de volta com o programa Educação Essa semana estamos trazendo um convidado especial, o professor Juliano Pavese Presidente do Simpro-Espírito Santo, voltamos já já Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Estamos de volta e essa semana vamos conversar com o professor Juliano Pavese Presidente do Simpro-Espírito Santo Mas antes de receber o nosso convidado da semana Gostaria de falar para você que o nosso programa é um espaço destinado A conhecer um pouco mais a vida do professor Conhecer aquelas pessoas que estão defendendo o professor Por trás de todo aquele debate, de convenção O nosso programa foi um sucesso Esse ano nós trouxemos várias pessoas aqui no nosso programa Pessoas que puderam contar um pouco da sua história De como tem atuado como professor Na luta sindical Contar um pouco da história do professor no Espírito Santo Um espaço que no nome de Jesus estaremos juntos aí em 2021 Mas para que tenha o sucesso que tem em 2020 Nós precisamos do seu apoio Da sua sugestão Da sua colaboração Do seu apoio Então nós estaremos com esse programa em 2021 E será top, será um sucesso Como assim em 2020 Porque estamos com você ao nosso lado Voltando agora Estamos de novo aqui com o presidente do Simpro do Espírito Santo Porque vamos fazer um fechamento desse ano Tudo bom professor? Tudo bem professor Alexandre A nossa primeira pergunta é Nos fale um pouquinho da convenção desse ano Como foi o fechamento da convenção? Quais os ganhos que nós tivemos? Quais as diferenças que tem em relação à última convenção? O que você destacaria? O mais importante Alexandre E aí falando para todos os nossos espectadores É que a nossa convenção coletiva desse ano Ela foi fechada para dois anos Por que isso é importante? Nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista no ano passado Desculpa, os anos anteriores E essa legislação trabalhista acabou com uma coisa que chama-se Ultratividade das normas Todo fim de convenção coletiva na sua data base Se perde todo o direito que existe de convenção coletiva E isso começa a negociar uma convenção do zero E isso vale para todas as convenções do Brasil inteiro Quando a gente consegue firmar uma convenção para dois anos A gente garante que todos os benefícios que estão ali dentro Vão perdurar por esses dois anos Então é uma tranquilidade maior Quer dizer, professor, que a previdência Que o certificado educacional Que foi solicitado O estudo continua Tinte de alimentação Tudo Mas além disso Meio em meio dessa dificuldade toda Que nós estamos passando Nós fazemos uma análise das convenções coletivas De outros estados A nossa convenção coletiva conseguiu avançar Por incrível que pareça Mesmo durante todo esse processo Nós conseguimos, incluindo na nossa nova convenção coletiva Novos benefícios do trabalhador Nós conseguimos novos benefícios Com uma semana a mais de recesso Do professor A gente brinca A gente chama Que é semana chato cheio, né Mas na verdade Uma semana merecida de descanso Do professor Na semana do professor Nós conseguimos Um cartão antecipação de salário Que também é uma conquista O professor pode sacar 30% Do seu sacardão Eu tenho um cartão Que eu posso ir E antecipar o meu salário em 30% Sem pagar nada por isso? Isso, isso mesmo Esse cartão é um benefício do trabalhador E ele pode utilizar esse cartão Até 30% do seu salário E quando chega em seu salário Ele é desculpa Sem taxa alguma? Sem nenhuma taxa Sem nenhum custo do professor Nós conseguimos também A liberação de 30% da previdência Nesse período Inclusive é bom frisar Nesse processo Que nós estamos numa Uma questão realmente Que se continuar da mesma forma Que está logo Tem que ajuizar uma ação Porque nós assinamos Um termo De liberação dessa previdência Junto sim Pro SINEP Exting de educação E a Unimed De liberação De 30% Do saldo Que estivesse na conta Até setembro de 2020 E a Unimed Está alegando Que pela regra da SUSEP Ela só pode liberar 2018 Mas não foi isso Que nós acertamos Nós estamos questionando A regra da SUSEP E a gente não pode mudar Realmente uma lei federal Não dá para mudar Nós estamos dizendo o seguinte É 30% do saldo Até 2020 Então esse saldo Pode ser E esse resgate Pode ser solicitado A qualquer momento Ou tem um prazo final Se você quiser solicitar Em janeiro Até o fim de janeiro Depois do fim de janeiro Último dia de janeiro Em fevereiro Não pode sacar mais Então a gente vai buscar Esse espaço aí também Para a defesa do trabalho Se a escola estiver falando Que é só até dezembro Não é perigem Não, de forma nenhuma Isso daí vai até O final de janeiro Então a gente está Com a previsão De entrada Com uma ação Mas como Nós trabalhamos No nosso sindicato Sempre com a questão Política inicial Então estamos tendo Uma conversa inicial Com a Unimed Para a sensibilidade Da Unimed E analisar O que eles assinaram Caso não seja Não seja possível Infelizmente A gente vai ter Que buscar outros caminhos Muita coisa Que eu queria te perguntar A Bolsa Educacional Ela é fornecida Pela escola Ou é uma conquista Do sindicato? Muito importante Professor Essa lembrança Tem muitos professores Que ainda acham Que existe dentro Do Do Sua convenção coletiva As benécias patronais Que todos os benefícios Estão ali dentro É porque o patrão Concedeu E essa não é a realidade Tudo que está ali dentro É uma luta árdua Para ser mantida E para ser conquistada Como nós fazemos todo ano Avançamos Conquistamos E mantemos aquilo Que nós conquistamos lá atrás A Bolsa de Estudo Da mesma forma O primeiro filho O primeiro e o segundo filho Tem 100% De gratuidade Em todas as instituições Ensino fundamental Ensino médio E educação infantil É na escola que eu trabalho Aquelas que Ah, no ensino superior Como é? No ensino superior É um pouco diferente Mas voltando aqui Ensino fundamental Médio e educação infantil 100% da Bolsa Para os dois primeiros E 60% Para os demais filhos No ensino superior No ensino superior Há uma variação A medicina é 50% As engenharia é 60% De mais os 70% Mas também é direito Como eu conquisto Como eu garanto Esse direito? Tem que vir ao sim Pegar o seu voucher E entregar a instituição É só isso que tem para fazer Você precisa lá Ficar pedindo A gente Sabe Porque eu queria uma bolsa Não, é meu direito Vem aqui Pega o voucher Está aqui Estou entregando o voucher Do sindicato E eu quero minha bolsa de estudo É simples assim É dessa forma Nós vamos dar uma paradinha E já voltamos já já Educação Apoio cultural Simpro S Sindicato dos Professores Do Estado do Espírito Santo TV Sudeste Guarapari Lábido Bem Comunicação Espaço Massoterapia Rejane Dias E Brandão Advogados e Associados Estamos de volta Com o programa Educação E essa semana Estamos com o professor Juliano Pavese Apresenta o simpro do Espírito Santo Professor Que cenário Você espera Para a educação No ano de 2021 Com o Espírito Santo É Vai ser realmente Um cenário desafiador Nós vamos continuar Com essa pandemia Infelizmente Mas eu espero que a gente Continue evoluindo E infelizmente É uma questão Sem retorno Nós vamos ter Que nos adaptar As novas tecnologias E trabalhar De forma remota Pelo menos Durante este ano Acho que até Metade do ano Que vem De forma remota A gente chama Até de forma híbrida Parte presencial Parte virtual Mas a gente espera Que o mais rápido possível Essa pandemia Acabe A gente consiga Realmente receber as vacinas E tenhamos aí A oportunidade De voltar para a sala de aula De ter o contato Com os nossos amigos De ter o contato Com os nossos alunos De viver Toda aquela felicidade E alegria Da presença das pessoas Ao nosso lado Professor Muito se mudou Em relação Imposto de trabalho Essa relação A gente sabe Que o sindicato Ele representa Uma categoria Mas essa categoria Precisa estar unida Será importante Que esses novos Contratados E os professores Já existentes Ele participe mais Da vida do sindicato Ele conheça Não só cobrar Mas ele venha conhecer Venha a sindicalizar Cada professor Sindicalizado Representa uma força A mais do sindicato Na hora da convenção Sem dúvida Alexandre Na verdade A mola propulsora De qualquer movimento Sindical São os professores Sindicalizados Nós só estamos aqui E vivemos E conseguimos lutar Porque cada professor Está ao nosso lado Nós temos hoje Dentro do sindicato O orgulho De dizer Que mais de 70% Dos professores Do Estado Espírito Santo São sindicalizados Isso realmente É uma grande vitória Se você observar Os outros sindicatos Que existem aí Mas nós precisamos De mais Precisamos da categoria Cada vez mais unida Precisamos não só Do professor sindicalizado Mas ele presente Dentro do sindicato Ele unindo forças Ao sindicato Fazendo com que a gente Construa aquilo Que ele precisa Os benefícios E as conquistas Só vem através Desta união Professor Que recado você dá Não só para o professor Mas para os profissionais De educação Aqui do Instituto Santo Acreditem Tenham fé Isso tudo vai passar Sabemos Nós estamos com uma Sobrecarga de trabalho Enorme Sabemos de tudo Que estamos sofrendo Acompanhamos cada um De vocês Mas com fé Com garra Com perseverança Como vocês fizeram Durante este ano inteiro Nós vamos passar Por essas dificuldades Eu queria nesse momento Alexandre Já finalizando Deixem um feliz Natal A todos Um próspero ano novo Muita saúde Muita paz Muita luz Que Deus abençoe a todos Bem Gostaria de agradecer Você Professora Você professor E um 2021 Com muitas Realizações E conquistas Obrigado E até a próxima Programa Educação Com o professor Alexandre Valim Machado Educação Apoio Cultural Simpro-ES Sindicato dos Professores Do Estado do Espírito Santo TV Sudeste Guarapari Lab do Bem Comunicação Espaço Massoterapia Rejane Dias E Brandão Advogados E Associados Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural O que é isso?